Esta foi a 34ª fase da Operação Lava Jato, que determinou 33 mandados de busca e apreensão e 8 prisões temporárias nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e também no Distrito Federal. Entre elas, do ex-ministro da Fazenda, Guido Mântega. Um fato muito importante por se tratar do homem que cuidou do cofre do país durante o governo Lula e também do governo Dilma Rousseff. Policiais federais chegaram à casa dele logo cedo, mas só encontraram a empregada e um filho menor de idade. Mântega estava no hospital Albert Einstein acompanhando um procedimento cirúrgico da esposa. A Polícia Federal, então, foi até lá e pegou o ex-ministro em um carro descaracterizado depois de um telefonema que deu a ele. Depois disso, eles seguiram para a residência de Mântega e, na sequência, vieram à sede da Superintendência da Polícia Federal aqui na Zona Oeste de São Paulo. A operação foi batizada de Arquivo X em referência ao empresário Eike Batista, que costuma colocar um X no final dos nomes de suas empresas. Nós temos que Guido Mântega realizou uma reunião com a Eike Batista em novembro de 2012 e pediu para que houvesse uma doação para quitação de dívidas eleitorais. O advogado de Mântega, José Roberto Batóquio, disse que isso nunca aconteceu. Então, o ministro da Fazenda é obrigado a conversar com todos os empresários. Eu não posso dizer se conversou alguma vez ou não. O que eu posso dizer, e o que o ministro me afirmou com toda a segurança, é que jamais tratou de doação de qualquer valor para pagar dívida de campanha com o senhor Eike Batista. No começo da tarde, o juiz Sérgio Moro revogou a prisão de Guido Mântega, considerando o estado de saúde da esposa do ex-ministro e também pelo fato das provas já terem sido colhidas. Depois de quase cinco horas, Guido Mântega deixou a sede da Polícia Federal e seguiu para a sua residência na Zona Oeste da capital. Tchau!